Cheiro do suado Eu gosto muito de sair fim de semana Eu sou um cara bacana, pé de valsa e garanhão Um dia desse eu saí pra passear Fui para o clube dançar, alegrar meu coração A meia noite eu passei com a gatinha Ela ficou molhadinha do suado o meu calor E de repente a gente tava grudado Eu fiquei embriagado com o cheiro do meu amor Cheiro do suado, meu amor Tem cheiro de flor Cheiro do suado, meu amor Tem cheiro de flor Oi, 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 oi Cheiro do suado, meu amor Tem cheiro de flor Oi, 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 oi Cheiro do suado, meu amor Tem cheiro de flor Oi, 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 oi O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor Se for moçada, aquele abraço De madrugada eu pedi pro sanfoneiro para tocar bem ligeiro Mais um é do rosa gão Eu precisava aquecer bem a subina e provava essa menina a fama de garanhão Meu Deus do céu, a coitadinha nos meus braços Não sei se foi um cansaço, no meu olho ela dormiu Naquela noite não dormimos abraçado Acordei embriagado com o cheiro do meu amor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor De madrugada eu pedi pro sanfoneiro para tocar bem ligeiro Mais um é do rosa gão Eu precisava aquecer bem as turbina e provava essa menina a fama de garanhão Meu Deus do céu, a coitadinha nos meus braços, não sei se foi um cansaço O meu homem lá deitou, naquela noite no ar do mimo abraçado Acordei embriagado com o cheiro do meu amor Cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor O cheiro do suado, meu amor, tem cheiro de flor